O menor quarto de hotel do Brasil está aqui em São Paulo. Ele só tem, é mais ou menos assim como se fosse a nossa bancada, Beatriz, um pouco mais largo. Três metros quadrados, mas os proprietários garantem que se ele perde em tamanho, ganha em preço e localização. Um quarto espaçoso ou funcional? O que você busca em uma estadia? Bem, em uma cidade como São Paulo, muitos visitantes têm se preocupado cada vez menos com o espaço. Isso é o que diz o sócio proprietário do primeiro hostel com quartos cápsulas do Brasil, inaugurado no final do ano passado. A gente tem em torno de 30 cápsulas hoje entre individuais e de casal, tá? Desde novembro até o mês de março, nós já vendemos mais de 800 hospedagens, que é um número muito significativo. Hoje a gente chega numa margem de ocupação 20% a mais do que a média hoteleira da cidade de São Paulo. É que uma das prioridades aqui é a localização do hotel, situado no coração de São Paulo, bem pertinho de vários comércios, restaurantes e de duas estações do metrô. É que ele fica a apenas 650 metros da Avenida Paulista. A ideia dos sócios brasileiros surgiu após uma viagem ao Japão, onde esse formato de hotel é bem comum, mas com quartos ainda menores, um em cima do outro. Por isso, aqui, eles tiveram que adaptar. Essa questão do pé direito, ela faz muito sentido na cápsula. Aquele modelozinho, cápsula, que o pessoal fala que parece um túmulozinho, não faz sentido aqui no Brasil, não é muito aceito. E esse que a gente tem aqui, realmente é um sucesso, justamente por conta da adequação ao nosso tipo de mercado. O quarto cápsula brasileiro tem 3 metros de comprimento por um de largura. São apenas dois curtos passos, da porta até a cama box, o único móvel dentro do ambiente e onde são guardadas as malas dos visitantes. Fora isso, há só o ar-condicionado e a janela redonda de apenas 30 centímetros de diâmetro. A gente pesquisou bastante densidade de colchão, o tipo de ar-condicionado que seria adequado, iluminação que fosse confortável para o hóspede. Então, houve uma pesquisa de mercado para entender o que a gente colocaria dentro da cápsula que faria sentido para o hóspede ter uma boa estadia. Além dos quartos individuais, também há opções para casais, um pouco maiores, mas no mesmo formato, com espaço apenas para uma cama de casal. No pequeno corredor, com quartos separados por paredes de aproximadamente 30 centímetros, estão as pias para uso dos hóspedes. No mesmo local, vestiários masculino e feminino, compartilhados. Sempre limpinha. Nossa equipe de limpeza aqui, quase 24 horas ali, trabalha duro para deixar isso bem arrumadinho para os nossos hóspedes. E quem se hospeda aqui também tem acesso a essa área de convivência, com sala e jardim. Entre as opções de hospedagem da região, segundo o Guilherme, essa é bem mais em conta. Uma diária sai a partir de R$ 79. R$ 80. R$ 80. R$ 80. R$ 80. R$ 80.